Vivo por ela sem saber se lá encontrei ou me encontrado Já não recuerdo como foi, pelo final me há conquistado Vivo por ela que me dá toda a minha força de verdade Vivo por ela que me dá toda a minha força de verdade Muito caliente como um beso, ela ao meu lado sempre está Para apagar minha soledade, mas que por mim, por ela, vivo também É a musa que te invita A tocar a sua habilidade Em meu piano às vezes triste A morte não existe Se ele está aqui Vivo por ela que me dá Todo o afecto que ele sai Não se despega de verdade Mas despego o que não duerme Vivo por ela que me dá Pois o valor é realidade Para sentirme um pouco vivo Vivo por ela em meu hotel Todo o dia foi semelho Vivo por ela em própria piel Se ela canta em minha garganta Minhas penas mais negras Que é espanto Vivo por ela em nada é mais Quando vivi dentro de mim Ela me dá a vida Tá vivo Se está junto a mim Se está junto a mim Desde o palco contra o muro Ela é trance mais oscura Cada dia uma conquista Ela é protagonista Ela é protagonista Ela é velha também Vivo por ela em minha garganta Vivo por ela em minha garganta Noces de amor e liberta Se hubiera outra vida Tá vivo Ela se chama a música Ela se chama a música Vivo por ela em minha garganta 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 Obrigado.